Putz, Kleber, eu tenho vários problemas de socialização com o meu cachorro, o Border Collie, cara, que ele vê pessoas na rua, ele fica louco, quer correr atrás, se passar gente de bermuda laranja, então, meu Deus, como ele odeia bermuda laranja e bike, meu Deus, e pra receber gente em casa que parece que ele quer trucidar todo mundo, ou então ele não dá sossego quando chega gente em casa? Tudo bem com você? Primeira coisa, eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy, e a gente vai falar hoje, nesse vídeo, sobre socialização do Border Collie. O que tem de diferente da socialização do Border Collie com relação à socialização de cães em geral? Pra falar a verdade, não muita coisa, mas tem uma única coisa, que é o calcanhar de Aquiles da raça, que se chama sensibilidade emocional, que eu vou deixar nesse vídeo aqui nos cards pra você dar uma conferida, mas termina de assistir esse, porque é importante que você junte as informações desse vídeo sobre socialização com a sensibilidade emocional do Border Collie, porque que ele é tão sensível? É isso aí que normalmente atrapalha, fora também a questão de três tipos de Border Collie, né, se a gente pode chamar de três tipos de Border Collie, são os três perfis genéticos, que eu vou falar no vídeo do dia 28 de outubro, tá? Então, dia 28 de outubro, eu volto aqui pra gente falar a respeito dos três tipos de padrões genéticos do Border Collie, só dando um spoiler, é o de pastoreio, é o de socialização, e o de competição, o de esporte, né, os cães de alta performance, tá? Que o de pastoreio meio que também é, mas com finalidades diferentes, a satisfação no cérebro funciona de uma forma diferente pra cada um desses três, então você vai precisar assistir o vídeo de hoje, o vídeo do dia 28, mas de modo geral, o processo de socialização em si é muito semelhante do Border Collie com qualquer outro cachorro, então o que eu vou te trazer aqui, até pra gente poder dar uma introdução no que é a cabeça do Border Collie, que é a maratona que vai rolar entre os dias 7 e 11 de novembro, evento online, ao vivo, gratuito, aqui no meu canal, pra participar, é só clicar no link aqui, entrar pro grupo do WhatsApp, não tem e-mail, não tem nada dessas coisas aí que eu sei que você vai apagar os e-mails mesmo, né, então vai pro spam, então você entra no grupo do WhatsApp, que lá você vai receber mais informações sobre a maratona, e aí com esse vídeo de hoje em mente, com o vídeo que eu deixei nos cards, e com o vídeo do dia 28, a gente consegue dar uma boa aprofundada nessa coisa mais variável da socialização do Border Collie, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar a entender como é que se faz a socialização de um Border Collie ou de qualquer outro cachorro, a gente tem que entender aí que existe sim uma janela de socialização ideal pra qualquer cachorro, essa janela ocorre em concomitância com o período da vacinação, então muitos cães já desenvolvem problemas de reatividade social, ou dificuldades na interação social com pessoas e com outros cães, exatamente porque passaram grande parte, ou a totalidade, ou grande parte desse período de vacinação dentro de casa, sem ver gente, sem ver outros cachorros, E aí tem um outro vídeo aqui nos cards também, que eu explico a diferença entre os cães de pandemia e os cães que vieram antes da pandemia ou depois, tá? Então assista também pra você ver que também não tem grandes diferenças em relação de uns com os outros, grande chance de você discordar, mas depois você assiste que você vai entender meu ponto de vista. Então levando em conta que o cachorro passou grande parte da janela de exposição social ideal, preso dentro de casa, sem receber a quantidade de pessoas necessárias, sem ver a quantidade de gente e de outros cães necessárias pra desenvolver esse aprendizado social, Essa consciência de que o mundo é mais do que aquilo que ele conhece e que, mesmo sendo mais, ainda assim, não se trata de algo ameaçador, isso aí já impacta em grande parte a sensibilidade do Border Collie quando ele começa a experimentar o mundo como ele de fato é. E é muito comum, né, no caso da raça especificamente, de outras também, mas no caso de Border Collie especificamente, Quem mora em ruas residenciais, ruas que tem bastante casa, e aí tá lá no engajamento de fazer um cachorro sociável e tudo mais, É muito comum perceber que quando o cachorro começa a fazer os primeiros passeios, ele meio que dá uma bugada quando ele vê cachorro latindo pra ele. Porque qual é a experiência emocional que todo cachorro tem em relação a outros cães? Eles conhecem as memórias que eles tiveram com os cães que eram irmãos deles, com a cadela que deu de mamar pra eles, que cuidou deles no período da vida. Então, meio que cria, tudo isso é emocional, não precisa nem de palavras, tá? Acho que até as palavras complicam, mas enfim. Ah, eu tenho certeza que alguém no comentário vai falar assim, ah, suas palavras complicam. Mas tudo bem, vamos aí. Então, assim, o cachorro cria com base nessas memórias que ele viveu quando filhote, uma certa noção de mundo. A gente pode até chamar humanamente de expectativa em relação à interação com outros cães. Essas expectativas têm como base as memórias que ele teve com os irmãozinhos enquanto estava com eles antes de vir pra sua casa. Quando ele vê um cachorro latindo no portão, por exemplo, ou ele ouve cachorros latindo de dentro de casa e tudo mais, essa expectativa começa meio que por água abaixo, assim. Ele começa a entender que, hum, o mundo não parece tão legal quanto eu imaginava. Isso é um baque pro cachorro. E aí o relato de muitos tutores de Border Collie, dos meus cursos online, é... Cara, quando passa na frente de portão, ele fica paralisado, claramente ele tá em pânico, assim. Ele tá com muito medo do cachorro latindo pra ele. E alguns cães, claro, vão ficar frustrados, vão mostrar comportamento de combatividade, comportamento de agressividade, que é uma das tendências de personalidade da raça. Tendências de personalidade a gente vai falar no evento, ok? Ou então eu posso até trazer um vídeo exclusivo falando sobre personalidade pra você. Mas enfim, deixa nos comentários se você já quer ter um spoiler a respeito disso. E aí a gente aborda de maneira mais aprofundada no evento, tá? Cabeça do Border Collie entre 7 e 11 de novembro. E aí, alguns cães, mediante a frustração, vão sim manifestar comportamento agressivo em direção a esse estímulo que causou a frustração. No caso, o outro cachorro latindo. Mas até aí, meio que tá tudo bem, porque é isso que se espera mesmo que aconteça quando um filhote que tem determinadas percepções de mundo começa a ter um choque de percepção que ele tem de memória e percepção de realidade. É meio que normal que o cachorro dê um bug na cabeça. O problema, então, não tá tanto aí nessa questão. O problema está em tentar mostrar pra esse cachorro um Border Collie que tá paralisado ali, bugando total com o cachorro latindo pra ele. O problema está em mostrar pra esse cachorro que eu, ser humano que estou conduzindo, sou uma pessoa confiável. Exatamente por causa do que eu expliquei no vídeo sobre o drive de caça. Tem uma parte do cérebro do cachorro que meio que toma conta de todo o sistema que a gente chama de cachorro, né? Que é isso que a gente vê paralisado ali. E aí, como eu brinco com os meus alunos, o Border Collie, ele não sente medo. Ele sente medo para um cacete. Ele não tá feliz. Ele está feliz para um cacete. Então, no mundo do Border Collie, é tudo muito mais intenso. As coisas entram num conflito muito mais radical diante das coisas que ele aprendeu. E eu tenho uma aluna que ela fala assim que o Border Collie nunca esquece. Ele pode viver 10 anos sem rever aquele negócio que foi ruim ou bom. Se ele ver aquele negócio, depois de 10 anos, ele vai se comportar, depois de 10 anos, como se fosse aquela mesma experiência que ele teve no passado. Entendemos alguns pontos aqui que causam essa noção de angústia que o cachorro começa a experimentar em relação às coisas do mundo, em relação a cães especificamente. E agora vamos entender a parte de interação social com pessoas. E a gente aprofunda esse tema mais no vídeo do dia 28, tá? Por quê? A pré-disposição genética, a finalidade para a qual essa linhagem foi criada, socialização, o cão de exposição social, competição de alta intensidade, ou mesmo o trabalho de alta intensidade, que é o trabalho de pastoreio, isso aí determina muito a forma como o cachorro tende a perceber as coisas do mundo. Então, as coisas do mundo meio que tem que se encaixar dentro daquilo que já tá meio que programado na genética desse bicho. Então, se um cachorro de pastoreio, por exemplo, vê um outro animal, ou vê uma outra pessoa, que eu ia falar que é um animal também, mas tudo bem. Se ele vê, ele vai tentar encaixar essa informação, esse estímulo, naquilo que já veio programado dele. Isso não é o cachorro conscientemente fazendo. Isso é o cérebro dele usando aquilo que já veio pela natureza disponível pra ele. Agora, um cachorro de exposição social, por exemplo, ele já vai encarar esses estímulos com uma outra finalidade. Ele vai tentar encaixar o mesmo tipo de estímulo dentro de um bloco de informações que fazem sentido diante do mundo que ele conhece. E aí, o cachorro de competição, o cachorro de esporte, esse é o que mais tende a ignorar pessoas e cães. Exatamente porque essas informações não têm muito onde encaixar na cabeça desse cachorro. Não foi essa a finalidade pra qual ele foi criado. E se a gente não desenvolver ali a aptidão, a associação positiva pra essa terceira linhagem que eu mencionei, esse de competição de alta intensidade, esse cachorro tende, ao longo da vida dele inteira, a ignorar a presença desse tipo de estímulo. São coisas que não vão fazer sentido pra ele. Ele não vai ter uma curiosidade, não vai ter interesse, e provavelmente não vai se sentir tão angustiado, tão ameaçado ou inseguro na presença desses estímulos. Prova disso é que é bastante comum você ver, por exemplo, num cachorródromo, o doutor brincando com 2, 3 border collies de frisbee, de bolinha e por aí vai. E tá tudo bem na vida desses cachorros, até que qualquer outro cachorro venha tentar pegar o frisbee. Não é que ele não tinha visto esses cães antes, é que ele simplesmente não se importava. E o problema dele não está em relação ao outro cachorro, à posse de recurso. O problema está em... Esse cachorro está atrapalhando a minha performance. É um sentimento de perda, mas não um sentimento de posse. É um pouco diferente. Eu posso até aprofundar essa temática na nossa maratona. Mas repara que o conflito no qual esse cachorro se engaja, quando acontece esse tipo de intervenção de um cachorro de fora, ele é muito mais para falar Amigo, sai daqui que eu estou brincando, do que sai daqui que eu não consigo conviver com você. Até porque, até esse momento, ele estava convivendo com outro cachorro. Ele só não se importava. Deu para entender a diferença? Então, uma das premissas para a gente trabalhar a socialização de border collie, é entender esses três pontos, esses três tipos de tendência. Porque isso vale para qualquer cachorro. Não adianta a gente forçar o bicho a gostar de alguma coisa. A gente não consegue forçar ninguém a fazer nada. Quer dizer, a gente até consegue forçar a fazer, mas a gente consegue forçar a gostar. Quem nunca teve um emprego que detesta? Por mais alto que seja o salário, por mais benefícios que tenha, quem vai gostar disso só porque o salário é alto, só porque tem benefício? A pessoa passa amargurada. Eu meio que sou prova viva disso. Fui servidor público por quatro anos. Quatro anos... Os dois primeiros eu bastante odiei, assim. E os últimos dois, como eu tinha ali um cargo de responsabilidade, conseguia mexer mais algumas coisas, eu não odiei tanto. Mas tanto não gostava que não estou lá. Estou aqui com você, trocando ideia. E o salário era bom. E eu morava em Ilha Bela, que era uma cidade que para mim era o sonho de consumo. Sempre quis morar no litoral, e Ilha Bela foi tipo consumação de um sonho. Mas mesmo tudo isso, todos esses benefícios, não me fizeram gostar daquilo que eu tinha que desempenhar todos os dias. E aí que está o grande lance. Não adianta você forçar, Porque quando você entende que não dá para forçar o bicho a gostar de alguma coisa, quando você entende que o Border Collie não sente medo, ele sente medo pra cacete, ele não está feliz, ele está feliz pra cacete, ele não quer uma coisa ou ele desquer uma coisa. Ele quer pra cacete uma coisa, ele desquer pra cacete essa coisa. Aí fica tudo muito mais sensível, e o mundo desse cachorro tende a se tornar cada vez mais reativo. Ou seja, esse cachorro vai começar a mostrar um comportamento cada vez mais intenso para ter ou para não ter aqueles estímulos especificamente. E aqui a gente está falando de ter, a gente está falando da interação social, de pelo menos uma interação social saudável, ou pelo menos uma convivência saudável, sem estresse pra você tutor, sem estresse pro cachorro. Pois bem, o caminho pra trabalhar com esses três cães, com esses três perfis, então, vai percorrer uma via bastante simples de se entender, mas não tão simples ou fácil de aplicar. Vai até relativamente simples de aplicar, mas requer bastante paciência, bastante tempo, bastante dedicação. E bastante também é variável. Pra mim, bastante pode ser duas semanas. Pra você, bastante pode ser cinco meses. Ou o contrário. Mas no mundo do adestramento, a gente entende que o tempo do cachorro tem que ser respeitado. E aí, beleza. Do que eu estou falando, então? Cara, pra gente começar a trabalhar os aspectos de interação social saudável, a gente tem que começar a despertar na cabeça desse cachorro que é tão sensível, um negócio chamado interesse e curiosidade pela novidade. O cachorro tem que mostrar o interesse pelo cachorro fazendo alguma atividade. Ele tem que se mostrar curioso pra entender o que é essa pessoa ou esse outro cachorro tentando se comunicar com ele. Sem interesse, sem curiosidade nos elementos sociais, não vai rolar interação social. E principalmente, se além de não ter interesse, não ter curiosidade, esse cachorro estiver tomado por angústias, como por exemplo, medo, insegurança, dúvidas demais, uma falta de sensação de segurança, aí é que a socialização não vai acontecer mesmo. E é por isso que a socialização saudável passa por você, tutor, você, tutora, entender que você é parte fundamental desse processo. Sem você se engajar na parada, eu posso ir aí treinar o teu cachorro e ele vai ter plena confiança em mim. Ele vai se sentir seguro comigo, ele vai saber, por histórico de repetições, por memórias de aprendizado, que eu não coloco esse cachorro em situação de roubada, que eu não insiro esse cachorro em contextos onde ele possa experimentar angústia. E isso, por si só, já vai favorecer ali a chavinha do interesse e da curiosidade. Mas se com você, constantemente, ele estiver se percebendo em situações e que as conclusões são ruins para ele, aí não vai ter socialização que dê certo. Então, você, tutor, você, tutor, é parte fundamental do processo. E é por isso que você está assistindo o vídeo até esse ponto. E é por isso também que você vai participar da maratona. Não sei se eu já falei disso, tem um botão aí para você se inscrever e entrar no WhatsApp. Porque é no WhatsApp que você vai receber as notificações, as informações do evento. Beleza, e aí, como é que a gente começa a trabalhar, então, o interesse e curiosidade em relação ao novo? Exatamente, oferecendo coisas novas para esse cachorro. Porque é exatamente o fato do Border Collie gostar tanto, né? Ele não só gosta, ele gosta tanto, ele gosta pra cacete. É exatamente esse fator dele gostar pra cacete das coisas que ele conhece que faz ele não gostar pra cacete das coisas que ele desconhece. Então, aos poucos, a gente tem que começar a introduzir não só recursos novos, como contextos novos e, mais ainda, o lúdico, a brincadeira entre tutores, deixar esse cachorro vendo outros cães brincarem, trabalhar ali um autocontrole pra que ele tenha a capacidade de observar outros cães brincando. E aí, essa observação mexe as engrenagens do cérebro dele pra produzir interesse e curiosidade, são esses elementos combinados que vão fazer com que esse cachorro manifeste vontade de ir lá participar, de ir lá cutucar, xeretar, tentar interagir, tentar manusear, tentar manejar a parada ali. De uma forma que pra ele faça sentido. Então, o lúdico com você, tutor, o lúdico com brincadeira em casa, com recurso, deixar esse cachorro ver outros cães brincando, por exemplo. E é por isso que o processo de socialização precisa ser positivo, gradual e planejado. Porque não adianta nada você colocar o teu border collie de frente pra um cachorro rodo onde só tem cachorro doido, só tem cachorro virado no capeta. Porque dali, ele não vai ter interesse e curiosidade. Ele vai ficar angustiado experimentando insegurança, medos, dúvidas em relação àquilo e não vai se sentir seguro. Então, o processo de socialização ele vai envolver você, tutor, e ele vai envolver variáveis que você consiga planejar como elas vão acontecer no mundo do seu cachorro. Mas, independente disso, de você ter mais ou menos controle ou não ter nenhum controle sobre variáveis, exemplo de variável, um amigo, uma amiga que tenha um cachorro legal. Que você possa ir com ele, trabalhar protocolo de socialização junto, deixar o seu cachorro do lado de fora enquanto você fica com ele e seu amigo, sua amiga ficar ali brincando com esse outro cachorro que não seja de bolinha, porque senão o foco vai para a bolinha e não para como os seres vivos estão interagindo, se comunicando e tudo mais. Então, tem que ser uma interação aí, nesse caso, de ser animado com ser animado. Não pode ter nenhum objeto ali sofrendo as consequências da energia cinética. Chique, né? Física aqui na parada. Então, independente de você ter ou não ter essa pessoa que pode te ajudar, é importante que você comece a colocar em casa exatamente essa coisa que eu chamo dentro do tal do Border Collie, que é meu curso para alunos que têm um Border Collie em casa, que é trabalhar as nuances emocionais. Por quê? Porque quando você trabalha as nuances emocionais do seu cachorro e você consegue, dessa forma, ter um Border Collie cansado, que na verdade não é cansado, é um Border Collie satisfeito com a vida, é nesses momentos que você faz isso, que você oferece o lúdico, trabalha a nuance comportamental e traz saciedade para o seu cachorro, que você consegue movimentar as engrenagens de interesse e curiosidade, trabalhando o quê? Trabalhando formas de interação diferentes das quais ele já gosta para cacete, que você consegue introduzir coisas novas de forma a despertar essa motivação para interagir, para experimentar o novo. Deu para entender? Eu sei que não é um tema assim tão digerível, tão fácil, porque envolve vários conceitos, mas esse vídeo de hoje é mais para te trazer que assim, é possível, e o caminho para isso passa por emoções, como interesse, curiosidade, confiança, evita outros padrões emocionais como medos, inseguranças, até mesmo ansiedade, ok? E isso aí tudo está na tua mão. Ah, Kleber, mas eu não tenho ninguém que possa me ajudar. Não tem problema que você não tem ninguém que possa te ajudar, porque hoje você não tem, mas você não sabe o que vai acontecer daqui dois, três, cinco anos. Pode ser que você seja convidado a mudar de cidade e ir para um lugar muito mais legal que as pessoas interagem mais ao ar livre com seus cães, que você faça novos círculos de amizade, que você conheça alguém que tem um cachorro legal. E se o seu cachorro não estiver pronto e ele já vai estar mais velho, o que terá acontecido nesse momento futuro? Vai acontecer que esse cachorro estará mais viciado, vamos chamar assim, mais adaptado a fazer sempre as mesmas coisas e, portanto, muito mais fechado a experimentar coisas novas. Fez sentido isso para você? Ou seja, o treino de cães, a parte de educar, a parte de fazer exposição social, ela tem que ser planejada para que seja a mais saudável possível, independente das possibilidades atuais, porque a gente não sabe o que a vida reserva para cada um de nós. Se você tiver a bola de cristal aí funcionando e estiver vendendo, deixa o link aí que eu vou comprar, beleza? E não pode ser pegadinha, hein? Então, essa coisa de planejar o futuro, mesmo que no presente não pareça possível, é indispensável para você conseguir trabalhar essa socialização do seu cachorro para que ele vive em paz no mundo com outros seres vivos, cães, gatos, coelhos, papagaios, tartarugas e seres humanos. E mais ainda, trabalhar dessa forma que eu estou propondo nesse vídeo é exatamente o que vai alimentar um negócio importantíssimo no cérebro de um Border Collie, que são as vias dopaminérgicas e as vias serotoninérgicas. São caminhos do cérebro, vamos chamar assim, só para simplificar a conversa, que envolvem motivação e satisfação. Então, o seu cachorro precisa ter motivação para interagir com outros cães. Motivação controlada, não uma motivação desenfreada que ele faz o que ele quer e sai pastoreando para outros bichos que aí também não vai resolver. E ele precisa ter a satisfação dessa interação. Ele precisa ser capaz de ter um autocontrole, de não estar ali sendo uma vítima da ansiedade, vamos chamar assim, para que aí então, não sendo uma vítima da ansiedade, ele seja capaz de colher a satisfação da interação com essa pessoa, com essas pessoas, com esses cães. Fez sentido isso para você? Vamos aprofundar esse tema na Maratona Cabeça do Border Collie? Então a gente se vê, é só se inscrever aí no WhatsApp, entra lá no grupo e aí você vai receber as notificações das aulas, os dias e horários certinhos e a gente se encontra na maratona. Já deixa aí a tua dúvida a respeito do seu Border Collie, sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema que você esteja passando dificuldade ou que você queira melhorar aí no seu relacionamento com o seu BC e aí eu vou te responder na maratona. Fechado? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, não se esqueça, os três perfis genéticos que eu vou falar no vídeo do dia 28 e também, ou quem sabe, na maratona. Até mais!